Eu acho legal porque, acima de tudo, de ajudar o cidadão brasiliense a conseguir seus documentos e muitas outras coisas que a gente consegue com esse projeto é bom também porque a gente consegue vender o nosso produto que nós somos artesã não temos uma feira própria nós temos que nós vivemos de oportunidade né então essa é uma grande oportunidade que nos é dada tanto pra mim como para minhas colegas isso ajuda muito a nossa renda familiar ajuda a gente comprar uma roupa um calçado para o neto ajuda a gente comprar medicamento é o gdf está de parabéns com esse evento e aí e aí Legenda Adriana Zanotto